Oi meninas, oi meninos, já estamos ao vivo! Minha semana começando, depois de feriados, uns dias de recesso, graças a Deus, olha, tudo bem, mil maravilhas, graças a Deus, mais uma semana que foi, graças a Deus, bem, e que essa semana que está chegando aí seja abençoada com muita saúde, com muita paz e muito trabalho também, né, meninas e meninos. E vocês que estão sempre com a gente, olha lá quanta gente linda já aqui, que delícia, muito obrigada, beijo no coração. Nossa, Edna Cap, boa noite Edna, bem-vinda! Deixa eu acompanhar aqui os comentários mais pertinho, né gente? Pertinho do meu coração. Ai, boa noite Edna, muito obrigada. Nossa, de vez em quando meu, a minha telinha, ela dá um tchutchu e some, mas deixa quieto. Já tem uma pessoinha aí pedindo para participar, por favor, se identifique, quem é que quer participar da live, por favor. Zilda Bambil, boa noite, saudade, eu também estava morrendo de saudade, uma semana parece que já faz um ano que eu não estou, sabe, sentindo falta de vocês. Ana Nery Siqueira, boa noite, bem-vinda! Beijo, meninas, beijo, muito obrigada, muito obrigada mesmo! Quem é essa pessoinha que quer participar aqui comigo? Que fizeram a solicitação, né? E eu gostaria de saber quem é, sobre qual é o nosso papo, de que a gente vai se falar aqui, porque a gente tem uma live aqui de trabalho, de bordados, ah, hoje eu vou bordar, fazer uma bainha aberta, atendendo a pedido da minha querida amiga, seguidora Maria José Basso. Maria José, já já ela chega, ela vai estar logo, logo, logo aqui com a gente, olha, vocês que estão aí, que ainda não deu aquele oi, aquele boa noite, sinta-se abraçado, muito obrigada, né? Porque tem as pessoinha que às vezes entra, mas não fala um oi, dá aquele oi pra nós, então a gente não dá pra saber quem é, sei que tem muitas pessoinhas lindas aí comigo. Dinamar Ferreira do Carmo Pérez, boa noite, bem-vinda, muito obrigada. Gente, vocês também estão assim, sentindo aquela saudade da live da Nisse? Com certeza sim, né? Porque é tão gostoso, meu Deus do céu! A Regina Pironceli, boa noite, Deus nos abençoe sim, amém! E mais esse encontro, adoro as suas lives, eu adoro vocês! Beijo no coração! Aparecida Leite Vasconcelos, bem-vinda, Aparecida! Estava com saudades, eu também, muita saudade! Você imagina quando a gente reencontra uma pessoa que faz uma semana que a gente não se vê, não se fala? É uma baita saudade! Você imagina você reencontrar uma pessoa depois de anos e anos e anos! Isso pode acontecer também na vida da gente, né? E isso também é muito bom, é muito gostoso! Deixa eu ver aqui, vou... Curiosa, né? Diz que a curiosidade matou o gato! É verdade? Vocês já ouviram falar isso? A curiosidade matou o gato! Tem uma pessoa aqui querendo participar, deixa eu ver quem é! Ah, a Zilda Bambil! Deixa eu ver se eu consigo sair agora da tela! Consegui! Zilda, sobre o que nós vamos falar? Sobre o que? Qual é o nosso papo? Porque hoje eu vou fazer uma bainha aberta! Vou atender o pedido da nossa querida amiga e seguidora, a Maria José Basso! Maria José, beija no coração! Muito obrigada, tá? É que às vezes a pessoa entra ali e não sabe que é a solicitação, né? Vera Bronzão! Saudade, Vera! Há quanto tempo! Boa noite! Muito obrigada, Vera! Muito obrigada mesmo! Muito obrigada! Gente, é sério essa história, né? A gente já acostuma, sente falta... Foi só uma semana longe de vocês! Uma semana! Foi na terça e na sexta-feira, né? Júlia Mansur, olá! Da onde você está falando, Júlia? Fala aqui pra gente! Maria Adelaide de Abreu Araújo, ela fala lá do Rio de Janeiro! Boa noite, Maria Adelaide! Karen Rossi, boa noite! Amo seus trabalhos! Ah, eu amo vocês! Gente, que coisa mais gostosa é estar aqui com vocês! Esses minutos, eu falei esses minutos, que é minutos, né, gente? Não é uma coisa toda programada, toda elaborada, não! É na simplicidade! E desde o começo eu venho falando, não estou aqui pra ensinar ninguém! Estou aqui para passar dicas! Dicas de bordado, tá? De bordado e tudo mais, né? Que a gente fala sobre tudo! Marli Gomes, adoro seus bordados! Boa noite, Marli! José Wilson, amo, 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 amo mais que tudo nessa vida! Gente, amor primeiro! Grande amor da minha vida! Olha, olha aqui pra você, meu querido! Te amo! Saudade também, tá? Muito obrigada, meu amor! Muito obrigada mesmo! Ai, que lindo! Saudade, José Wilson! Zila Bambil, estou fazendo bainha aberta, estão ficando lindas! Manda foto depois pra mim, viu, Zila? Gosto de ver as fotos e aprendo muito com vocês! Tem muitas coisas que a gente... É troca de conhecimentos! E eu aprendo muito, muito com vocês! Vocês não fazem ideia como eu aprendo! É a coisa mais gostosa que tem! A gente aprende bordado, um ponto novo, nome de ponto que às vezes eu não sei, não me lembro! Porque como vocês sabem, eu aprendi a bordar aos oito anos de idade! Ela é um lugarzinho muito gostoso, aconchegante! Estive recentemente nesse lugar, chamado Ribeirão Bonito! E quem me ensinou foi minha professora Janeto! Que inclusive, amigos que a gente vai se reencontrando, a minha amiga Gisele Gaspari, ela está lá perto, não lembro o nome da cidade, é próximo de São Paulo! Ela falou comigo no WhatsApp, pegou lá meu número lá e falou comigo no WhatsApp do tempo que a gente aprendeu a bordar juntos, que a gente frequentou a mesma escola! Marli Romero, ela é lá de Bastos, ela é de Duartina, minha terrinha, né? Que eu sou ali, Ribeirão Bonito é Duartina, Lucianópolis, é um lugarzinho ali bem aconchegante, né? Eu sou natural de Lucianópolis, eu morei em Duartina e Ribeirão Bonito, e a Marli Romero é de lá, de Duartina! E hoje está em Bastos, um beijo no coração, Marli, saudade! A Zilda Junqueira, boa noite, tudo bem, graças a Deus! Vamos ler aquela famosa frase que a Anice adora escrever, né? É a coisa que eu mais gosto, além do bordado de todos os meus trabalhos, eu gosto também de escrever! Acredite que você tem o apoio divino e foi preparado para ter sucesso em todas as áreas da sua vida! Ninguém tem que se sentir menor do que ninguém, não existe isso! Nós sabemos e temos condições de fazer de tudo e conquistar tudo aquilo que a gente almeja e pretende! Basta a gente querer! Certo? Deixa eu tirar esse papel daqui, porque ele vai me atrapalhar daqui a pouco! Rosângela Rodrigues, boa noite, Rosângela! Bem-vinda, muito obrigada! Olha, meninas, olha aqui o meu coração! Para aquelas pessoinhas que entram e não falam boa noite também! Mas deixando joinha, mandando coraçõezinhos, isso já ajuda bastante a nossa live! E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá e se inscreve no Bordados da Anice! Era aí o Anice Machado, agora o canal é Bordados da Anice, porque agora é uma marca já registrada, graças a Deus! E então, como disse, está patenteado, né? E corre lá no meu canal, Bordados da Anice, e se inscreve! Lá não tem só bordado, viu gente? Lá fica as dicas de bordado, tem também a cozinha, a pintura em seda, vários trabalhos! A Zilda Junqueira queria que você mandasse um beijo, que você bordasse um beija-flor! Vou bordar, eu mesmo fiz esse risco, por minha conta! Eu tenho esse risco, só que eu já bordei em outros trabalhos, mas não aqui com vocês! A próxima live, a gente borda o beija-flor! Hoje eu estou atendendo o pedido da minha querida, da nossa querida amiga José Batso, nossa amiga e seguidora! Marisol Lejambre Cordeiro, boa noite! Assistindo em Bituva, Paraná, abraços! Beijo no coração, muito obrigada! Gente, não é que gostoso! A gente fica morrendo, é tão gostoso quando a gente consegue matar a saudade de uma pessoa que a gente não faz dias, meses ou anos que a gente não tiver! Mas olha que delícia, estava morrendo de saudade de vocês! Que coisa mais gostosa! Que delícia! A Marli Gomes está em Pernambuco! Beijo para nossos queridos amigos de Pernambuco! Ai, que delícia! Ai, que tudo, como falam, né? Muito gostoso! Que gostoso! Gente, vocês não fazem ideia! Vamos ver uns minutinhos aqui que o meu patrão já falou Não pode estourar o tempo! Não pago hora extra! Olha, meu patrão é bravo! Vocês não fazem ideia do que é ser comandada por esse patrão! Vocês não fazem... Bom, deixa pra lá essa parte, né? E a gente vai bordar, então, hoje, bainha aberta! Aberta, bainha aberta! Eu estou fazendo uma serinha aqui, mas se a Maria José Basso chega, ela não chegou! Então, ela vai assistir depois essa live que ela fica gravada, né? Ela fica aí na página, no blog Bordados da Nice e também no canal! Rosamina, boa noite, Rosamina! Bem-vinda! Beijo no coração! Muito obrigada! Beijo, 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 beijo! Muito obrigada mesmo! Vocês que estão aí mandando o joinha, os coraçõezinhos, muito obrigada! Muito obrigada mesmo! Isso ajuda bastante a nossa live, né? Ali Alves Almeida, boa noite, Li! Bem-vinda! Beijo no coração! Muito obrigada! Ai, que delícia! Vamos bordar, gente? Vamos bordar que a parte importante da live não é a Nice! É que eu falo muito, sempre pra vocês! A Nice queria mesmo essa elecutora de rodeio! A voz não ajudou! A voz não ajuda em nada, né? Não ajudou? Não, não ajuda! Então, a Nice resolveu virar bordadeira aos oito anos de idade! Ai, que delícia! Ai, que tudo, né? Ai, que bom! Ai, que bom! Vamos lá, então! Vamos fazer arte? Olha, olha a minha nova tela! Gente, a Nice é uma arteira que eu vou falar pra vocês, viu? Vamos lá! Vamos lá! Vamos na bainha aberta, deixa eu colocar aqui perto essa nova tela! Olha, hoje nós vamos fazer... Essa bainha aberta aqui, olha, tá? Só que eu tenho... Tô aqui com uma agulha parada e vamos lá no comecinho, tá? Não vou continuar o trabalho, não! Pessoal... Ivani Ragazzi! Boa noite, Ivani! Bem-vinda! Deixa eu me preparar, gente! A Nice borda no colo! Não gosto desse negócio chamado bastidor! Então, eu bordo aqui, então vocês que me seguem, me conhecem, sabem de como que é o meu trabalho! Olha, vou passar a linha, mesmo sem nozinho, vou deixar ela aqui, vou dar duas, laçada nesses primeiros quatro pontos pra segurar a linha, tá? Coloquei uma linha comprida, olha, a linha vem pra esse lado, pro meu lado, pro seu lado, tá? Olha, esse lado a linha, quatro pontos, esquece esse primeiro, porque foi pra prender a linha... Quatro pontos, mais uma vez, quatro pontos... Neuza Damião, boa noite! Olga Souza, bem-vinda, Olga! A Olga é minha secretária! Olha, duas vezes quatro, tá? Então, são três vezes quatro fios, olha! Quatro fios, três! A linha pra esse lado, tá bom? Maria Augusta, boa noite, bem-vinda, Maria Augusta, tudo bem, graças a Deus! Muito obrigada pelo carinho, certo? Fiz um bloquinho de três, certo? Esse lado, quatro pontos novamente aqui... Sinto muito, minha internet tá pifando... Conceição Comprenger, deve ser isso, desculpa se eu li errado, que eu faltei nessa aula, tá? Essa aula, a mamãe falava pra mim, vai estudar, e eu entendi, vai beijar, e eu acabei não indo na escola. Boa noite, Conceição, bem-vinda! Também aqui são três, olha! Fiz um ponto com a linha agora pro outro lado, pegando quatro fios... E mais quatro fios com a linha também pra esse lado ainda, certo? Quatro fios. Agora, o que eu vou fazer? Pego a linha e trago pra esse lado, faço o meu primeiro ponto margarida. Ponto margarida, cada um chama de como... tem um nome esse ponto, né? Eu conheço como ponto margarida. Volto a agulha aqui pro meio... Tem um cachorrinho fazendo barulho... Venho novamente com esse um pouquinho maior, que é a pétala do meio... Volto pro meio novamente, deixa eu cuidar pra não prender nessa agulha que está parada... E novamente eu venho pra esse lado. Olha, os três... Vamos falar assim, que eu quero que eu faça só meia pétala. Não a flor toda como está aqui. Já está pronta aqui, eu volto a agulha pra cá. Eu vou passar aqui duas dicas pra vocês. E vou... E vou... Aqui eu vou ensinar a fazer a pétala inteira. Muito obrigada, Olga. Venho... Pego os quatro fios com a linha desse lado aqui ainda. Quatro fios. A linha desse lado, mais quatro fios. Deixa eu ver se tá dando pra visualizar. Sempre tem umas reclamação, que não viu direito. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Agora, eu vou... Fiz três. Três bloquinhos. Levo a minha linha pro outro lado. Quatro fios. Olha, quatro fios aqui, tá vendo? Olha, desses quatro fios que eu estou falando. E faço um bloquinho de... Mais três bloquinhos. Três desse lado e três desse lado. Agora, eu quero fazer meia pétala do outro lado. Rosângela Rodrigues. Aqui também tá ruim a internet por causa... Ah, aqui tá maior tempo de chuva, viu, Rosângela? Aliás, tem chovido todos os dias. Faço uma pétala menor desse lado. Volto aqui pro meio. Faço uma pétala um pouquinho maior no meio. Porque esse ponto, esse ponto que eu chamo de ponto margarida, as pessoas conhecem o ponto corrente, né? Então, não é difícil. E aqui um pouquinho menor. Eu vou ter aqui nesse pano, dois tipos de trabalho. A margarida aqui todinha, e aqui meia margarida. Vamos fazer aqui a margarida todinha. Eu já fiz aqui as três pétalas, certo? Eu venho aqui agora e faço... Novamente, desse lado, uma menor. Um pouco maior, não muito maior, um pouco maior, pra dar o movimento de pétalas. Má da Silva, boa noite. Como chama esse ponto? Olha, filha, eu coloquei o nome de ponto margarida. Não tenho a menor ideia como chama. É bainha aperta ponto decorativo. É o nome que eu falo desses pontos. Olha, tá? Volto aqui pro meio, a minha agulha. E vou trabalhar agora desse lado, desse lado aqui, porque o outro eu trabalhei do outro lado. Quatro pontos. Ana Helenita Nicoletti, boa noite, muito obrigada. Agora, sempre quatro fios, tá? Três blocos de quatro fios. Agora, a linha vai pro outro lado, tá? Quatro fios aqui e fazer três blocos de quatro fios. Olha, gente, nome de ponto. A Alice não decora muito nome de ponto. Quando é bainha aberta, eu sempre coloco lá, bainha aberta, ponto decorativo, tá? Faço novamente aqui a pétala da lateral. Voltando a minha agulha aqui pra dentro. Adomei um pouco maior, não precisa ser muito maior. Muito obrigada a vocês que mandam os coraçãozinhos, joinhas aí, né? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Beijo no coração. E volto aqui. Pra facilitar, tem pessoas que começam aqui. Eu começo aqui. E eu começo aqui. Um pouquinho menor. Gente, é uma lindeza. Olha só como fica. Então, eu costumo sempre falar que o branco no branco parece um doce de coco, né, gente? Um crochêzinho branco depois. Eu quero agradecer a minha amiga Creuza. Creuza. Já o início que você for fazendo aí de bainha aberta, vai separando pra mim. Falei, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Olga Souza. Obrigada, Olga Souza, por deixar aí disponível. Deixa eu parar aqui que a linha tá curta. O meu WhatsApp. Olha aí o WhatsApp da Nisse. Quem quer falar com a Nisse? Muito obrigada, Olga. Luciana Tavares. Estou aqui, querida. Muito obrigada. Beijo no coração. Aparecida Leite Vasconcelos. Eunice, esse pano é de sacaria. E aí, eu tenho disponível esse pano de sacaria, viu, gente? É a fabricação da gente, tá? Próprio pra bainha aberta, mas dá pra bordar também o bordado livre, pintura, o que quiser. Faço duas bainhas abertas e quero bordar colorido no meio. Fica maravilhoso. Lili Moura, boa noite. Bem-vinda. Boa noite, Lili. E, olha, agora aqui é desse lado que eu vou fazer, tá? A gente tem que prestar atenção aonde para. Olha, deixa eu mostrar aqui. Aonde para o outro lado. A gente fica conversando e às vezes esquece, né? E vamos fazer a mesma coisa. Luciana Tavares. Ah, tá. Portou, pulou alguma coisa aqui. Obrigada, Luciana. Beijo no coração. Luciana. De que cidade você está nos vendo? Minha internet caiu e travou a minha tela. Ora, levo a linha para o outro lado, olha, tá? E vou fazer o outro lado. Vou puxar um pouco a minha linha. São bloquinhos, esse bloquinho são seis, tá? Olha, esse bloquinho aqui são seis. Três de um lado e três do outro lado. Agora, vou fazer desse lado, que eu estou fazendo meia pétala, tá vendo? Meia pétala. Aqui eu fiz a florzinha completa. Aqui estou fazendo meia pétala. Para não ficar assim, aquela coisa, todos os desenhos desse pano iguais. Esse eu não vou bordar colorido, porque já está vendido e... E a pessoa que é ele todinha no branco. Vera Bronzão. Quantos fios você tirou? Verdade. Boa pergunta você ter me lembrado. Puxei dois fios, viu, gente? Aqui, olha. Olha aqui, nesse meio eu puxei dois fios. E não pulei... E essa distância eu não deixei muito. Aí eu me... Nem mejo. Você pode fazer assim, olha. Três dedos. O dedo da Nícia é gordinho, né? Tem um amigo que uma vez falou pra mim. Nícia tem mão de roceira. Com muito orgulho. Olha, bem gordinho o dedo. Então, aqui são praticamente três dedos, assim, que eu pulei. E puxei dois fios, tá, Vera? Muito obrigada, Vera, pela lembrança. Eu se pimenta... Muito obrigada. Fica maravilhoso, eu, sim. Faz tanto a pétala inteira, que eu passei já aqui um pedaço pra vocês, como meia pétala, como eu estou fazendo. Fica bonito. Aparecida Leite Vasconcelos. Eunice, estou bordando minhas meninas de uma cor só. Ai, eu acho lindo bordar com uma cor só. Maravilhoso. E que cor eu passo crochê? Passa branco. Ou da cor da linha que você usou. Por exemplo, se você bordou em vermelho, faça um crochê vermelho. Se você bordar em rosa, faça um crochê rosa. Eu procuro fazer assim, pra combinar, pra ficar mais bacana. A Laura Ivete Pesil, boa noite, Laura, bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Vera, eu que agradeço você pela lembrança, pelo amor de Deus. Vocês me ajudam muito. Eu falo que vocês são os meus termômetros, né? Eu sempre mento. Obrigada pela bela aula. Deus abençoe a nós. Eu faço isso, eu se... É com muito amor, com muito carinho que eu faço isso, tá? O que você ganha? Ganho gratidão. Ganho carinho. Ganho o amor de vocês. E isso, pra mim, já é... Já conta tudo. Eu falo, pra pagar minhas contas, eu tenho meus tecidos de sacarias que vendo. Tenho os guardanapos, fábrica aí de guardanapos, né? Que vendo. Você, como a maioria de vocês, já compraram, sabe? Conhece a minha mercadoria, o meu trabalho. Nossa, até errei, tá vendo? Tá vendo que eu vou ter que desmanchar? Que delícia desmanchar aqui junto com vocês. Ai, fica conversando, dona Anice. Não pode. Fala menos. Já me falaram uma vez. Fala menos, Anice. Mas a Anice não sabe falar menos, né, gente? Vamos aqui desmanchar. Ai, que gostoso desmanchar. Vocês não acharam? Não? Que delícia. Olha, e ainda amarra aqui. Fala assim, não, eu vou amarrar a tua vida. Não, não pode. Pronto. Vamos tirando aqui. Hoje os cachorros estão que estão. Nossa, perdi até a ponta. Gente, eu vou passar aqui a live inteirinha desmanchando esse trabalho. Já pensou? Não pode, Anice, fazer isso. Isso, você amarrou tudo. Hoje o meu diretor briga comigo. Diretor, não briga comigo não, que eu fico nervosa. Já pensou, Anice? Anice é só meia, Anice. Acorda, Vera. Não sou, Vera. É verdade. Anice, acorda. Tá vendo? Olha só a laçada que deu, Vera. E agora, Vera? O que a gente faz? Senta e chora? Não. Senta e dá risada? Esses dias a gente brinca muito, né? Vale a pena. Isso mesmo. Vamos dando risada da Anice aí, que a Anice fez a maior enrolação aqui. Olha que eu vou conseguir. Minha mãe falava, pensa numa... Ah, não sei. Não vou falar, não. Pronto. Consegui. Olha. Olha, Anice. Pronto, 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 pronto. Nem doeu. É só meia, Anice. Aí, Vera. Agora, a gente vai aqui pegando os quatro pontos. É quatro de um lado e quatro do... Aliás, três de um lado e três do outro, tá? A gente agora vem com a linha aqui. A gente, às vezes, se confunde. Será que é desse lado? Então, é, né? Raquel Abreu. Bem-vinda. Boa noite, Raquel. Bem-vinda. A Ana Helenita Nicolete. Nisse, que tamanho você usa de fio? Não, esse não tem tamanho, filha. Esse vai ter que emendar. Não tem jeito de pôr um fio imenso, como aqueles que... Quando eu faço, que eu passo três... Porque eu meço no tamanho do guardanapo, três vezes o tamanho do guardanapo. Essa não tem como. Vai ter que ter emenda mesmo. Tá bom? É Ana Helenita. Olha, agora a gente vem aqui... Renê Pirissato, minha irmã querida. Beijo no coração. Saudade, Renê. Renê Lade Duartina. Muito obrigada, Renê. Beijo. Muito obrigada pelo carinho. Estou com saudade de vocês, hein? Precisamos marcar aquela reunião nossa. Está um pouco complicado pra nisso sair. Meu motorista está muito atarefado. Não tem como. E quem depende de motorista é bem assim, né, gente? E eu dependo de motorista. Beijo, Renê. Beijo na família. Beijo em todos. Olha, quatro. Não pode esquecer que quatro e quatro, tá? Só de quatro fios pra não ficar feio. E vamos aqui. Olha, só pessoas queridas aqui comigo. Gente, só gratidão. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo. Vamos aqui. Ai, a Renê. Abraço, beijo pra vocês também. Muito obrigada, Renê. Olha, não esquece nisso. É meia pétala. Tá nisso? Deixa eu colocar essa agulha mais pra cá, porque a linha já tá bem curtinha. E vamos aqui continuar. Gente, gostaram da dica? É uma dica. Ai, estou atendendo a minha amiga, a Maria José Baço. Maria José, hoje ela não apareceu na live. Senti falta dela. Mas ela vai saber que eu fiz pra ela. Ela que me pediu pra mim fazer esse ponto. Gente, aqui tá um veito pra cada um. Olha como fica. Ó, esse aqui ficou feio. Mas eu não vou desmanchar, não. Eu sei que ficou feio. Ele tinha que ter ficado menor aqui. Ficou fora de ética. De estética. Cadê a estética nisso? Eu que sou tão ligada na estética. Esse ficou fora de ética. Fora de estética. Essa é boa, né? Fora de ética. É nisso. Falei errado. É meu pai. A Nésia Freitas. Boa noite. Bem-vinda, Nésia. Beijo no coração. Vamos aqui. A Ana Helenita. Amei esse trabalho. Você é sempre incrível. Muito gratidão eu. Muito obrigada mesmo. Vamos, 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 vamos voltar. Hoje não tem trabalho na minha mesa. Minha mesa hoje está sem trabalho. É que sai... Ui, quase derrubbei a câmera. Meu Deus. Pareceu a cidade. Cuidado. Obrigada, Vera Bronson. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada, menina. Se eu me ajeitar aqui, né? Não sei. Estava bordando toda encolhida. Agora não. Não estou bordando. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima live, vamos lá no beija-flor que a menina pediu, né? Quem, vamos lá no beija-flor, a próxima live, não lembro o nome da menina que pediu. Se ela estiver ainda com a gente, escreve aqui embaixo, tá? Depois eu vejo pra mim anotar o seu nome. Muito obrigada. A Maria Adelaide é uma das nossas seguidoras desde o comecinho. Mais três anos já que a gente está aqui. E ela está com a gente todo esse tempo, graças a Deus. E ela borda umas bainhas abertas maravilhosas. Não só bainha aberta, não. Vários trabalhos de artesanato que ela faz. Lindo, 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 lindo. Muito obrigada, Maria Adelaide. Olga, muito obrigada. Meninas, todas vocês. Meninos também. Que tem os meninos que nos seguem. Tem os meninos que não comentam, mas depois eles falam comigo. Ah, o Ivan Carlos. Ivan, eu não esqueci de você. Você não apareceu na live, mas, ó. Obrigada, Ivan Carlos. Ivan Carlos é lá de perto de São Paulo. Não lembro o nome da cidade dele. Muito obrigada. Uma ótima semana pra nós. Que Deus abençoe com muita paz, muita saúde. Gratidão.